Muito boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Sala de Aula da Full Frame. A gente estava fazendo os programas lá no YouTube, né? E resolvemos migrar aqui para o Instagram. Muito bom, seja Jaqueline, Alex, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Ana Andressa Lariano, como é que você está? Dona Simone Arruda, mais conhecida como Simon, aqui da equipe da Full, Memórias da Luz, Dona Lúcia. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Dona Célia, que saudades de vocês, Célia. Vamos entrando, vamos entrando, a galera acenando, mandando um tchauzinho para mim. É isso aí, ó, coraçãozinho subindo, adoro, 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 adoro. Vamos lá, vai galera, vamos dar um coraçãozinho aí, vamos apertar para colocar o dedinho no coração aí. Olha que legal, sou José Vitor, ô, tio Rô, tudo bem? Pois é, pois é, tio Rô, né? É isso aí, tio Rô virou pai duas vezes. Seu André Tunes, seja bem-vindo, Dona Mirela, seja bem-vinda, boa noite, Ju Paulino. E a galera está entrando, vamos compartilhar a live aí, vamos chamar a galera, porque hoje o assunto é muito legal, hein, meu? Eu tenho certeza que esse assunto atende a grande maioria dos fotógrafos, a todos os iniciantes. Quem não começou na fotografia pensando nessa fotografia de paisagem? Quem não começou na fotografia querendo ser um fotógrafo da National Geographic? Quem não tem isso no seu imaginário, não? Muito bem, Dona Karina Martins, Ezio Takai, muito bom, vamos entrando, vamos chegando, já temos 19, quase 20, vamos lá, vamos compartilhar para a galera chegar, a gente vai esperar um pouquinho, entendeu? Padrão, mesmo sistema das aulas. As aulas presenciais da escola, elas sempre têm aquela tolerânciazinha de 5 minutos Brasil de atraso. Na verdade, não são 5 minutos no Brasil, né? São 15, mas aqui no nosso método, no presencial, não vou negar, a gente espera 10 minutos. Hoje a gente vai esperar um pouquinho, olha muito o coração, hein? Estou adorando ver, estou adorando ver os coraçõezinhos. Deixa eu me soltar mais, porque eu estou muito preso nessa tela, estou muito fechado nesse quadradinho. Todos que já foram meus alunos sabem, eu gosto de dar aula em pé, porque eu posso caminhar, eu posso me movimentar, e esse ambiente onlinico me deixa preso nesse retângulo. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos chegar em 20, vai? 20 pessoas, 21 pessoas, Silmara, seja bem-vinda, 22, Luiz Correa. Doutor Luiz, como vai o senhor? Ana Amanda, que legal, 22, 20 horas e 4 minutos, falta um minutinho para a gente começar de fato com o nosso conteúdo aqui na live. Pô, que legal, Jotamelo, que massa, velho, que você vai ser nosso aluno, né? Muito bom. Então, vamos dar o boa noite oficial. Para dar esse boa noite oficial, eu quero ver, comenta aí, está todo mundo ouvindo, todo mundo ouve bem, eu estou sendo bem claro, as pessoas estão, eu estou com áudio bom. Ai, Mariano, você, hein? Ó, mora aqui no meu coraçãozinho, viu? Ele é de pedra, mas você mora dentro dele. Muito bom. Vamos lá. Vamos fazer aquele boa noite oficial. Boa noite, diretamente da Full Frame de Pinheiros, aqui na rua Simão Álvares 107. Nós abrimos a nossa sala de aula com um tema interessantíssimo, que é do gosto de todos os iniciantes, de muitos fotógrafos experientes, que é a fotografia de paisagem. Muito bem, quando foi que essa fotografia de paisagem me tocou? É, em 1997, putz, entreguei, hein? Em 1997, eu entrei na faculdade, que não tinha nada a ver com fotografia. Conheci uma galera, senhor Matheus Soldam, essa live vai ficar salva? Segredo. Então, voltando, eu não vou, desculpa, eu não vou mais parar para ficar mexendo com a galera que está entrando, senão o meu assunto não vai andar. Em 1997, eu entrei na faculdade, que não tinha nada a ver com fotografia, conheci lá uma galera e fizemos uma viagem para nada mais, nada menos, que a Chapada dos Guimarães e depois, na mesma semana, para o Pantanal. Eu fui para Cuiabá, com uma galera que era de lá mesmo, e o pessoal lá foi pescar, e eu fui junto, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. O fato é que eu tinha acabado de comprar uma câmera, e fui com a minha câmera, eu fui com a intenção de fotografar, e, pô, no Pantanal, dificilmente as coisas vão dar errado, né? Era com câmera analógica, era com filme, meu conhecimento era quase zero de fotografia, só não era zero porque eu sabia zerar o fotômetro da minha câmera. Eu sabia ou achava que sabia fotometrar, por exemplo. Enfim, voltei lá da viagem com os meus quatro rolos de filme, quatro rolos de filme, gente, não é nada, se você pensar na fotografia atual, se você pensar na fotografia digital. Quatro rolos de filme, 36, 72, 144 fotos eu fiz, inclusas as fotos que foram queimadas, né? Que não saíram, porque também tinha isso. Quando você não sabia fazer bem a exposição, você queimava o filme. Você sabe por que dessa expressão, queimar o filme? Tunis, eu tenho certeza que o senhor sabe. Comenta aí, explica o que é queimar um filme. Muito bom. Eu voltei com as minhas 144 fotos, ou menos, e achei que eu era um grande fotógrafo, porque, né, afinal, no Pantanal, a gente é acampado no rio Cuiabá, só nascer e produção maravilhosa, os jacarés, os tuiuius, as lontras. Eu achei que eu era um grande fotógrafo. É aquela problemática do iniciante, né? Do ego. Enfim. Mas foi esse lugar que me fez pensar. Será que eu tô na faculdade certa, meu? Eu entrei na faculdade de Direito, galera. Eu tava no primeiro semestre do Direito. Será que eu vou ser delegado, meu? Advogado, com todo respeito aos delegados e aos advogados, desadvogados, naturalmente. E aí, no quarto ano da faculdade, eu descobri que eu não seria nem advogado e nem delegado, mas almejei um outro tipo de fotografia, a fotografia comercial. Enfim, o mundo deu as suas voltinhas. E agora, 2021, na verdade, há alguns anos, uns 10 ou mais, a fotografia de paisagem é a fotografia que me dá prazer em fotografar. É uma fotografia que exige muito do físico, exige muito tempo e você tem que ter muita iniciativa pra fazer. Por isso que, às vezes, você fotografa pouco. Mas, mesmo fotografando pouco, você pode ser bastante assertivo. Tudo depende do seu procedimento, da sua relação com essa sua prática fotográfica. Muito bom. Então, contada essa historinha, que eu venho lá, de um outro mundo, e acaio na fotografia de paisagem, eu também quis ser da National Geographic e descobrir que o mundo não é tão simples assim, cá estamos, atualmente, empenhados em registrar cenas de paisagem. E, muitas vezes, essas cenas, elas podem estar muito mais próximas de você, da gente, do que a gente pode imaginar. Pensando que isso é uma aula, mesmo que online, mesmo que eu falando com essa tela e só vendo os nomes de vocês subindo, não vou negar, eu gosto mesmo da proximidade humana, eu gosto do calor, eu gosto do olho no olho, mas por que não usar esse artifício das ondas do WWW e o universo do Sr. Mr. Zuckerberg pra gente não multiplicar esse conhecimento de fotografia, né? Porque, afinal, quando a gente dá aula, ou, enfim, apresenta o conteúdo para o próximo, a gente tá multiplicando o conhecimento. Eu tô adorando ver esse monte de coraçõezinhos subir, hein? Tô adorando. Eu quero ver mais. Mais. Muito bom. Seguindo, então, o método da full frame, eu vou começar o nosso encontro explicando exatamente o que a gente vai ver nessa noite. A gente vai ver. Eu preciso, sim, tá? No meu caderninho, eu ainda sou analógico, eu preciso do meu caderno, da minha caneta BIC. A gente vai ver o conceito de fotografia de paisagem, a gente vai ver o objetivo dessa fotografia de paisagem, e a gente vai ver as características dessa fotografia de paisagem, e, por fim, a gente vai falar de uma prática. As aulas na full frame sempre têm uma mistura de teoria e prática. Existe um método aqui dentro, então eu começo dizendo exatamente o que a gente vai ver de conteúdo. Em breve eu vou começar o conteúdo, e, por fim, a gente faz, aqui em aula a gente executa uma prática, e, por fim, eu faço um resumo do que foi visto e já falo sobre o que vai acontecer no nosso próximo encontro. Eu vi chegar um monte de gente legal aí, viu, meu? Eu não tô parando pra falar, mas eu tô vendo vocês subirem aqui no meu feed, na minha tela. Muito legal ver um monte de gente conhecida aparecendo aqui pra prestigiar esse encontro, pra celebrar a vida e a fotografia. Muito bom. Então, visto que na aula de hoje a gente vai ver o conceito de fotografia de paisagem, a gente vai ver o objetivo dessa fotografia de paisagem, a gente vai ver quais são as características dessa fotografia de paisagem, e, por fim, a gente vai falar de uma prática, o que você pode fazer aí perto da sua casa. Eu vou começar com o conteúdo da nossa aula. O que é a fotografia de paisagem? Comenta aí, galera, o que é a fotografia de paisagem pra você? Defina a fotografia de paisagem em uma frase. Eu sei que existe um delay, porque a gente tá aqui no online, então demora um pouquinho pra galera responder. Carol Cotrim, seja bem-vinda. Wallison, não te conheço, mas eu, desculpe, talvez não te conheça. Seja bem-vindo. Erika, muito bom. O que é a fotografia de paisagem? Qual o conceito de fotografia de paisagem pra você? A gente tem a paisagem urbana e a paisagem natural. Nesse caso, no assunto de hoje, a gente tá falando dessa paisagem natural. Na maioria das vezes, a definição dessa fotografia de paisagem é a mais simplista que se pode ser. É a representação de uma cena. Acho muito simplista, porque toda fotografia é uma representação de uma cena, de um objeto, enfim, de uma atividade, mas toda fotografia é uma representação. E o que faz essa fotografia deixar de ser somente essa representação? Porque a gente falar que a fotografia é uma representação, ela é muito simplista. É um argumento reducionista. A fotografia de paisagem pode ser muito mais complexa do que uma simples representação de uma cena ou da cena. E isso tá diretamente ligado com o fotógrafo. Você, que observa, que impunha seu equipamento, que tem o seu repertório, que tem a sua cultura visual, depende de você essa fotografia deixar de ser uma mera representação da realidade. Qual é a primeira coisa que o fotógrafo quer ou deseja quando ele tá diante de uma cena que é considerada bela ou que ele entende como uma cena interessante pra se fotografar? Ele quer colocar o outro no mesmo lugar que ele está. Ele quer que o outro tenha a mesma sensação, a mesma emoção. Muito obrigado, Andressa Mariano. Essa é minha aluna do coração. Transmitir a emoção do momento. Perfeito. Eu, fotógrafo, tô tendo uma sensação e eu quero transmitir essa sensação, essa emoção, para aquele que vê a minha foto, o observador. Nesse momento que eu consigo transferir ou eu consigo captar uma emoção, uma sensação, eu transformo a minha fotografia numa manifestação expressiva. ou o que as pessoas entendem como um objeto de arte, né? Essa definição do que é arte seria um assunto à parte do nosso encontro, só para discutir o que é a fotografia arte, o que é o fotógrafo artista, o que é o artista fotógrafo. Mas, de fato, você é fotógrafo diante de uma cena de paisagem que acha aquilo muito bonito, muito interessante, que tem alguma relação e você quer transformar isso além de uma mera representação da cena, você precisa colocar esse seu observador naquela cena. E aí depende, para você transformar essa cena numa manifestação expressiva, também depende muito do seu conhecimento, não só técnico, como das características estéticas da fotografia de paisagem, ou do que é, ou das características estéticas que são aceitas como uma boa fotografia de paisagem. Primeiro, a gente tem que compreender que o que a gente escolheu, a fotografia, a nossa maneira de se expressar, que a fotografia tem uma linguagem própria. A fotografia é uma linguagem independente. Desde o começo do século XX, que a fotografia se descolou da pintura, ou, enfim, se descolou da pintura no século XIX. Mas, pensando em termos de fine art, das belas artes, de ser aceita no mundo das artes, isso acontece no começo do século XX com as vanguardas artísticas. Então, nós, fotógrafos, temos que entender que a fotografia tem uma linguagem com características próprias. Então, quando alguém vê a minha fotografia, seja ela de paisagem ou não, no assunto de hoje estamos falando de paisagem, quando alguém olha a minha fotografia e fala nossa, parece uma pintura, a maioria das pessoas vão ficar felizes com isso. felizes, ai, nossa, parece uma pintura. Quando o que eu penso é o contrário. Você tem que ficar triste, você tem que defender que a sua atividade, a sua manifestação expressiva, tem uma linguagem própria, tem vida própria, e pintura é pintura, e fotografia é fotografia. E a fotografia tem o seu valor. Quem é melhor, quem é pior, não estamos discutindo isso. Somos fotógrafos Então, Simon, anota aí o que é uma boa fotografia de paisagem. Gente, se vocês quiserem, perguntando aí no nosso chat, a Simon, aqui da equipe da FU, ela está anotando todas as perguntas, e elas serão respondidas em tempo. Acompanhe as nossas redes sociais, que vocês verão as respostas lá ou aqui nesse universo do senhor Zuckerberg, do Mr. Zuckerberg. Muito bom. Bom, como eu estava dizendo, então eu, fotógrafo, não devo ficar feliz com a comparação a uma pintura, porque isso diminui a minha prática. E não que eu também queira diminuir a pintura, mas eu entendo que a minha escolha de linguagem, a fotografia, ela tem características próprias. E, sendo uma linguagem, eu me comunico através de fotografia. A fotografia é uma manifestação expressiva, onde eu mantenho uma comunicação com o outro. O outro, o observador. É aquele quem vê a minha imagem. Quem vê as minhas imagens. Lembrando que hoje é um primeiro encontro sobre fotografia de paisagem. Eu estou falando sobre temas bastante introdutórios. Dentro desses temas introdutórios que a gente está abordando hoje, é possível de se aprofundar muito mais em cada subtema. E eu espero que a gente faça isso nos próximos encontros, nas próximas semanas. Então, como eu estava dizendo, nós, fotógrafos, escolhemos uma manifestação expressiva, que é a fotografia, que possui linguagens próprias, que possui linguagem e características próprias, que vai se comunicar com o observador. Aquele que vê. É para aquela pessoa que eu quero transmitir a minha sensação, a minha emoção. E qual é a finalidade dessa minha imagem? Esse é um segundo aspecto muito importante quando eu defino o que vou fotografar, quando eu resolvo montar a minha mochila, me equipar, pegar meu carro, pegar o avião, viajar, seguir rumo a uma série de fotos. O que eu vou fazer com essas fotos? Não vou dizer que eu sempre soube o que eu ia fazer com essas fotos, mas eu estou querendo encurtar o seu caminho. Eu estou querendo te dar uma orientação sobre, ou de uma prática, de uma cultura, que vai te ajudar a reunir melhor as imagens e ter grupos, conjuntos, séries de imagens. E a gente não sabe bem o que vai fazer com isso. Na pior ou melhor das hipóteses, você vai fazer o seu fotolivro, o seu impresso, a sua publicação. Porque hoje é fantástico a gente poder fazer fotolivros. 30 anos atrás, 40 anos atrás, um fotógrafo fazer um livro fotográfico era um negócio com custo muito alto. Não era todo mundo que conseguia produzir um fotolivro. Se um escritor escreve e um músico, uma musicista, desenrola os nossos acordes, nós fotógrafos fotografamos. E hoje, está bastante em voga esse método, esse sistema de apresentação das suas fotografias, esse jeito de reunir, de compilar suas imagens no mesmo, vamos chamar de produto, no mesmo objeto, que é o fotolivro. Hoje, absolutamente acessível. Também é assunto para um outro encontro. A gente fala só sobre os fotolivros. Pois bem, então já que a gente sabe que existe essa finalidade, você pode mirar, porque... Desculpa, vou ter que voltar a 1997. Quando eu comecei na fotografia, a gente fotografava lá com o rolinho de filme, colocava no plastiquinho, batia os 10 por 15 e colocava no albinho. Coisa horrível. Mas era o que se tinha. A gente guardava numa caixa de sapato, né? A caixa de sapato tinha lá 30 albinhos, com 36 fotos em cada álbum, anotado com caneta BIC, a mão, o que você fotografou. Hoje, para organizar essas fotos, manter o seu portfólio em ordem, ordenado, os fotolivros são uma ótima solução. E quem quiser um bate-papo aí um dia sobre o fotolivro, comenta aí no chat, para lembrar a Simon de anotar, para lá falar no meu ouvidor, meu, a próxima aula podia ser de fotolivro. Os fotolivros são uma ótima maneira de guardar as suas fotografias. Eu sabendo que a fotografia é uma comunicação e que eu vou produzir um fotolivro, pode ser uma exposição, pode ser as suas fotos para o seu Instagram. Não vamos, eu, apesar dessa idade dinossáurica para vocês jovens que estão aí ao vivo, online e ao vivo, Sim, a gente pode juntar essas fotos para uma exposição impressa ou pensando nesse Instagram, como eu vou me comunicar com o meu público do Instagram. Eu não sou esse cara do Instagram, eu sou mais do impresso. Mas não, eu sou do impresso. Do Instagram existe, ele está lá no Instagram. Quem quiser conhecer, Simon, comenta aí o meu perfil no Instagram, por gentileza, arroba r underline z. Tem foto de paisagem, muita, mas também tem foto de rua, tem lá as fotografias que eu faço já há alguns anos. As que estão no Instagram são as mais novas, mas, enfim. Pois bem, eu sabendo então que a fotografia é uma linguagem que eu vou me comunicar com alguém e eu sei o que eu quero fazer com essa foto, eu vou fazer uma exposição, eu vou fazer um fotolivro, eu vou colocar em edital, eu vou criar séries. Eu sabendo disso tudo, a minha vida é um pouco mais, a minha vida é facilitada. Por quê? Porque eu vou com um olhar um pouco mais objetivo, um olhar mais assertivo. Eu já edito a minha cena antes do clique. E olha só que legal. Você já parou para pensar que a gente fotografar é só materializar o nosso imaginário? Eu já vi aquilo, eu já sei que aquilo é daquele jeito, e eu só vou colocar isso material. Curiosamente, a fotografia digital não existe, ela é feita de pixel e ela não é tangível, mas o processo termina na impressão. E na impressão, ela está materializada. Isso é maravilhoso. Muito bem, sabendo de tudo isso, eu quero falar sobre as características dessa fotografia de paisagem. Uma primeira característica importante da fotografia de paisagem é que o fotógrafo não interfere na cena. Nós somos não passivos, mas nós ficamos à mercê da natureza. A gente fica sujeito às intempéries do clima. Naturalmente, você é um cara organizado, você é uma menina organizada, você se planejou, você viu a previsão do tempo, você sabe que horas o sol vai nascer, que horas o sol vai se pôr, se vai estar nublado, e tudo isso já é informação para você imaginar, para você iniciar a criação da sua fotografia de paisagem. Então, a primeira característica que eu tenho é que a fotografia de paisagem, o fotógrafo não interfere de fato na fotografia de paisagem. A gente fica sujeito à natureza. A segunda característica não deixa de ser uma opinião pessoal e está relacionada ao que eu chamo de fotografia de paisagem clássica. A fotografia de paisagem tem uma forte relação com a realidade. Então, não que você não possa exagerar no tratamento das suas fotos, não que você não possa arrancar uma árvore que está atrapalhando lá na sua foto de paisagem, mas, pensando nessa fotografia clássica, ela tem grande relação, forte relação com a realidade. E se você for usar, por exemplo, as suas fotografias numa publicação, numa revista, na National Geographic, é, as suas fotos não poderão ser photoshopadas porque alguém vai descobrir. Não pode aproximar as pirâmides do Egito para que elas caibam na foto vertical para entrar na capa da revista. Pois é, isso já aconteceu. Olha só, nos primórdios do Photoshop, um fotógrafo precisava encaixar as pirâmides na foto vertical. Pois bem, um leitor questionou, o editor buscou, o fotógrafo photoshopou. Dependendo onde você for usar, é uma questão de opção. Acho que se você vai usar o Photoshop, não nesse sentido de aproximar as pirâmides, mais de você, se você quiser saturar muito, contrastar muito, que isso fique evidente, que foi uma intenção. Não pode parecer, uma opinião pessoal é assim, não pode parecer que foi um erro, que você exagerou no contraste, na saturação, na nitidez, porque foi um erro, porque foi um exagero ao acaso. Essa é só uma opinião. Eu sou mais da fotografia próxima à realidade. E uma terceira característica da fotografia de paisagem, já existem as composições, as estéticas, que são as mais bem aceitas pela grande maioria ou pelos meios de comunicação, as fotografias que tem, que causam um impacto no observador. E, por fim, a quarta característica, não menos, importante, nem mais importante, mas é de uma importância primitiva. É que a luz está no controle. Você, fotógrafo, está sujeito à natureza, às intempéries do clima e quem está no comando é a luz, a nossa matéria-prima. você, fotógrafo, que não entende muito de luz, sinto lhe dizer, você entende pouco de uma parte fundamental da linguagem fotográfica, que é a matéria-prima, que é a luz. Eu vou ter que abrir um parênteses e falar com a Cíntia Moraes. Dona Cíntia, na América, que massa, eu te acompanho nas redes sociais, parabéns para a minha aluna do profissionalizante lá do Tatuapé. Ela fez um trabalho final sobre a construção do Itaquerão, olha só que maravilha, esse clube que mora no meu coração, que é a minha religião e ela se mudou para os Estados Unidos e está arrebentando na fotografia lá. Parabéns, Cíntia, saudades de você quando você vier para 2013. Putz, eu estou ficando velho mesmo. Essa barba branca não nega. Muito bom. E quando estiver no Brasil, vamos tomar um café, enfim, alguma coisa que vale a pena. Seja bem-vinda aí à nossa live. Então, existem quatro características importantes para essa minha fotografia de natureza. Uma é que a gente, fotógrafo, não interfere na cena, a imagem tem forte relação com a realidade e existe um consenso do que é o belo e, por fim, a luz está no controle. Você, fotógrafo, tem que dominar a luz. Por quê? O que controla a luz? A primeira questão estética importante, na minha opinião, sobre o controle da luz? É que a luz controla a cor. Pois é. As cores, ou a luz, possui cores. No mesmo dia, vamos pensar num dia padrão, Sunny 16, dia ensolarado. essa luz vai ter uma variação de pelo menos três cores básicas e clássicas da iluminação da fotografia. A primeira luz, ou a primeira... É, a primeira luz e a primeira cor da luz, quando a gente tem antes do sol nascer, gente, todo mundo que mandar uma DM para a gente aqui na... no perfil da FU, se você mandar lá no nosso perfil, eu quero o e-book dessa aula, a gente vai mandar para você. amanhã, esse e-book vai chegar, enfim, vai chegar onde, Simon? No e-mail deles, é isso? Tem que ir lá na DM e falar, eu quero o e-book dessa aula, porque tem muitas imagens nessa aula e eu não estou mostrando foto, eu só estou aqui no gogó, do jeitinho que eu gosto. Muito bom. Naquela primeira luz, quando o sol ainda está abaixo da linha do horizonte, ou seja, os raios de luz vêm de baixo para cima, ainda está noite, vamos pensar num lugar que não tem luz artificial, os lugares que eu mais gosto. Mesmo ainda assim sem luz, com a luz saindo de baixo para cima, eu vejo, eu enxergo e se eu enxergo, a minha câmera capta. Quando eu fotografo sob essa condição, vamos pensar atualmente numa câmera digital com um white balance em automático ou no dia ensolarado, que seria uma representação do filme fotográfico, qual cor, qual é a cor que a luz tem antes do sol nascer? Azul. Se eu fotografar antes do sol nascer, depois que o sol se pôr, a minha luz será registrada, captada na cor azul. se eu fotografar entre dez e meia e três da tarde, três e meia da tarde, a luz tem uma maior incidência de branco. e por fim, aquele horário mágico, na verdade o horário mágico pra mim é o nascer, mas aquele horário mágico quando nasce e quando se põe, que cor é o nascer e o pôr do sol? Comenta aí, qual que é a cor? Todo mundo sabe, todo mundo vê. A gente tem um avermelhado, um amarelado, um alaranjado, eu vou chamar esse momento ou essa cor de amarelo. Então, no mesmo dia, ou em questão de horas, eu saio do azul ao branco, azul, amarelo, branco. Olha que maravilha! Você já tinha parado pra pensar nisso? Você já tinha percebido isso? Porque uma característica importante do fotógrafo, a golden light, muito bem, dona Cíntia, uma importante característica do fotógrafo é saber observar, perceber essas alterações, essas mudanças e, por fim, depois, posteriormente, ter condição técnica, qualidade técnica, conhecimento, pra registrar, pra captar e atingir o seu objetivo, a sua finalidade, que é se comunicar e transmitir essa sensação, transmitir essa emoção para o outro, para o observador. E essa cor que dá esse clima é ela que transmite essa emoção. Muito bom! Pensando na estética da fotografia de paisagem, eu quero dividir agora essa nossa fotografia em três tipos diferentes de fotografia. eu posso fazer uma fotografia representativa, onde realmente eu faço o clássico, eu vou usar uma referência aqui de fotografia, de um movimento de fotografia que teve nos Estados Unidos no começo do século XX, da fotografia direta, da straight photography, onde não se podia alterar nada, enfim, fotografar o mundo como ele é, ponto, naturalmente com seus conceitos, seus conhecimentos técnicos, utilização de filtro, mas sem grandes alterações. Foco e nitidez. Importantíssimo! Essa fotografia representativa e direta, foco e nitidez. Eu posso começar a evoluir, a caminhar em outro sentido e usar do meu repertório, o nosso repertório não é formado somente na fotografia, o nosso repertório visual, ele é formado em absolutamente todas as atividades da minha vida. Então, quando eu assisto uma peça de teatro, quando eu vejo um filme, quando eu leio um livro, eu estou sofrendo uma influência nesse meu jeito de ver o mundo. Essas informações que eu captei nas outras linguagens agregam o meu repertório, me dando mais condição de perceber o mundo de uma nova maneira. uma segunda maneira, um segundo tipo de fotografia de paisagem que a gente pode citar é a gente usar uma estética parecida com a que os impressionistas usavam na pintura de seus quadros. Os impressionistas ou o impressionismo é uma vanguarda que foi desenvolvida, uma vanguarda artística que foi desenvolvida em meados do século dezenove, muito próximo da criação ou da invenção, da apresentação dessa nova ciência que era a fotografia e foi a primeira vanguarda artística que aceitou os fotógrafos. Existem textos, enfim, também é assunto para uma próxima live. A gente precisa de pelo menos uma horinha para falar sobre a relação da fotografia e os impressionistas. Mas os impressionistas eles se relacionavam muito bem com os fotógrafos ou eles aceitavam os fotógrafos como artistas porque eles no processo de pintura deles, no processo de criação deles, eles eram os mais próximos dos fotógrafos no sentido que eles pegavam seus cavaletes e iam a campo e eles pintavam com muita rapidez. Os quadros eram terminados muito mais rápido que os quadros pintores das vanguardas anteriores ao impressionismo. Agora eu vou falar de uma anotação aqui, o neoclassicismo, o realismo e o romantismo. Não sou professor de história da arte, sou professor de fotografia, mas gosto muito desse assunto da relação dos impressionistas com a fotografia. Claude Monet, Renouard, vou abrir um parêntese e falar que nunca tive esse conhecimento, mas sempre tive a curiosidade, sempre tive interesse e quando eu tive diante dos quadros desses caras ao vivo, realmente muda o seu jeito de ver o mundo porque os impressionistas usavam uma quantidade de tinta muito grande e a pintura tinha uma espessura e cada um tem o seu traço. muito interessante. Próxima live a gente fala numa próxima live a gente fala disso. Mas existe uma estética impressionista na fotografia de paisagem que, para exemplificar, naturalmente está no nosso e-book, manda lá, saiba como é que é link, é e-book, enfim, é DM, a gente vai mandar o e-book para quem se colocar aí à disposição, mas a estética do impressionismo na fotografia geralmente é captado num reflexo de água, alguma coisa desse tipo, os reflexos de água e a paisagem funcionam muito bem para você adotar essa estética impressionista. E uma terceira estética bastante utilizada e possível é a fotografia abstrata, que vai agora no lado oposto àquela fotografia direta, à fotografia clássica de paisagem. Então, eu falei de três estéticas que são possíveis dentro dessa nossa fotografia de paisagem. A fotografia representativa, onde eu faço a fotografia direta e realmente não altero nada da realidade, eu posso trabalhar com a fotografia impressionista, que tem uma estética um pouco mais dentro do imaginário. E, por fim, a gente tem as fotografias abstratas que não têm lá de fato um significado preciso e, apesar de fotografar a realidade, você exige que o observador demande mais tempo para compreender aquilo que ele está vendo. Muito bom! E aí chegamos à parte da prática fotográfica do nosso encontro. Qual seria uma boa prática para você fazer com a fotografia de paisagem? Primeiro, você escolher um lugar que seja acessível a você. Pode ser, na maioria das vezes, que você tem que pegar seu caso, deslocar, enfim. Vamos imaginar aqui em São Paulo. Nesse momento, eu estou em São Paulo, estou morando em Jundiaí, no pé da Serra do Japi, olha que maravilha para a gente fotografar a paisagem lá. Mas aqui em São Paulo, onde você poderia fazer uma foto de paisagem? Ah, no Parque do Ibirapuera rola, se você quiser mesmo, eu sei exatamente o ponto do Ibirapuera que você consegue fazer uma foto de paisagem legal. É uma paisagem natural misturada com urbana, mas rola. Mas não ia falar o Ibirapuera, você vai até o Pico do Jaraguá, é um parque lá no Pico do Jaraguá, você pega seu carro, vai até lá em cima, enfim, o Pico do Jaraguá é um lugar que você pode, que você consegue praticar essa sua fotografia de paisagem. E o que a gente deve fazer para conseguir um bom exercício de fotografia de paisagem? Você conseguir fotografar a mesma cena em diferentes condições. ou você vai pegar diferentes condições de clima, o dia nublado e o dia ensolarado, no verão e no inverno, ou seja, isso demanda várias, vários deslocamentos, ou você vai, em uma oportunidade, pegar aquele momento, aquela hora que você tem uma variação muito grande da luz. segundo ponto importante para a nossa prática fotográfica. Você conhecer o o conceito. Simon, segura o PDF aí, o PDF está comigo. Eu vou mandar para você depois da live, hein, meu? Ela está perguntando aqui no meu WhatsApp se o PDF é esse. Não consigo olhar agora, segura, o PDF está no meu notebook. Qual é, então, a segunda, o segundo ponto da minha prática, como eu devo proceder na hora de fotografar a paisagem? Dominar o conceito de temperatura de cor. Sabe o white balance, que você deixa sempre no automático? Então, isso pode estar acabando com a sua fotografia. Domine o conceito de temperatura de cor do white balance. da sua câmera. Quer dominar esse conceito? Vem para a FUGFM. Aqui na FUG, você aprende corretamente. Não é balela de internet, não é essa galera do TikTok fazendo coisinha engraçada. domino a temperatura de cor? Agora, você está lá, provavelmente, com a sua câmera no tripé, ou você tira a sua câmera do tripé, você procurar diferentes enquadramentos, você não ficar preso a um único enquadramento. senhor senhor Carlos Marien, seja bem-vindo, que prazer tê-lo aqui. O maior printer desse Brasil, é ele que amplia minhas fotos, é o responsável pela WePrint, com um trabalho sensacional. Além disso, este jovem é o idealizador e o realizador do Interfoto e Tu, o festival de fotografia que mais cresce no Brasil. Ficou um ano parado por causa de pandemia, o ano passado rolou, híbrido, e eu vou contar, Marien, eu não vou me segurar, esse ano é presencial, última semana de julho, acho que é na última semana de julho, estaremos lá, Rodrigo Zugaib, Full Frame, Bulb F22, todo mundo mostrando nossos trabalhos. Convido todos vocês para em julho se deslocarem até a cidade de Tu, uma cidade linda, receptiva, acolhedora, salvem o sábado, porque sábado é o dia mais legal do Interfoto e Tu. Estaremos aí, Marien, grande abraço. Então, já falei que a gente deve fotografar o mesmo lugar com diferentes condições, eu devo dominar o conceito de temperatura de cor, porque esse é um aspecto que pouca gente fala, todo mundo fica muito preso ao diafragma, obturador, ISO, exposição, e esquece de falar dessa ferramenta que é, que altera, que interfere diretamente na estética da nossa fotografia, a gente explorar diversos enquadramentos e conhecer as regras de composição, porque se eu já conhecer temperatura de cor e regra de composição, 50% do caminho está feito. Se você conseguir pegar uma variedade, uma variação de cenas, de condição e enquadramento, olha, você já está na frente de muita gente. E, por fim, tenha uma boa relação com o seu equipamento, não vá aprender a mexer no seu tripé no dia da foto, você tem que dominar o uso do seu tripé, saber encaixar a câmera, onde estão os mecanismos da câmera, você tem que conhecer seu equipamento. E, melhor, você tem que gostar do seu equipamento, porque se você não gostar do equipamento, não vai rolar. Então, com relação à prática, escolha uma cena, variação de luz, variação de enquadramento, regra dos terços, não, conheça as regras de composição, a regra dos terços é a mais importante, mas existem muitas outras regras de composição, e domine, ou tenha uma boa relação com o seu equipamento. E que momento eu consigo ter tudo isso rápido? O alvorecer, eu ver o sol nascer, putz, eu adoro ver o sol nascer, eu sempre fui de acordar muito cedo mesmo, mas a fotografia faz muito isso comigo, eu acho o nascer do sol rejuvenescedor. Parece que eu renasço todo dia que eu vejo o sol nascer. E quando ele nasce, bonito mesmo, amarelinho, eu sei que para muita gente é difícil ver essa cena maravilhosa, e aí impunha a sua câmera, compra a melhor câmera, a sua mirrorless R, alguma coisa, a sua 6D, a sua 5D, e aí quando você faz a foto, a do celular é melhor, né? Puxa, que decepção. Isso é uma falta de conhecimento, isso é uma falta de preparo, e eu consigo te ajudar com essa falta de preparo. vem comigo, vem comigo que eu vou fazer você ter as fotos mais maravilhosas de nascer do sol que você pode imaginar. Muito bom, então o alvorecer é um momento muito legal de fotografar, por quê? Porque eu consigo captar toda essa variação da luz desde o antes do sol nascer, noite, passando por todas as gamas e variações, todas as gamas de cor e variações de luz até o sol realmente nascer e transmitir uma luz amarela, e essa é a hora que eu posso deixar de apontar para o sol e apontar, por exemplo, para o relevo. Essa é a variação do enquadramento, essa é a variação da cena no mesmo ponto que eu estou lá empunhando o meu equipamento. Mais uma vez, vem comigo que você vai voltar com as fotos do nascer do sol. Agora, isso exige um planejamento, isso exige iniciativa, isso demanda uma energia muito grande. E muitas vezes fazer isso sozinho é um pouco mais custoso. A gente, né, somos seres sociais, a gente precisa da ajuda do outro, sabe, da colaboração. Então, o fotógrafo de paisagem, o fotógrafo de natureza, ele pode, deve ter, sim, um círculo social e ele tem que se planejar, né, porque ele tem que saber se vai chover, ele tem que saber se é a bota, quanto ele vai andar, é a água, a bateria. Então, existe um checklist para você olhar antes de sair que é importantíssimo, que muitas vezes você pode se colocar numa roubada. Eu mesmo já me coloquei numa roubada na Serra da Bocaina que eu voltei no dia seguinte morrendo de frio. Eu não imaginava que eu ia pegar aquele frio, acampei e acordei tremendo de frio. Voltei para casa. Isso faz muito tempo, 1998. Eu era bastante inexperiente. Não cometa esse erro. Planejamento é importantíssimo. Essa viagem deu tudo que tinha que dar errado, deu. Eu ia descer uma trilha que demorava quatro dias, atrasei um dia, enfim. Mal feito. E sozinho, sozinho e mal feito, você corre muito risco. Quando a gente vai em grupos, é mais fácil das coisas darem certo. Muito bom. Então, resumindo, o que a gente viu no nosso encontro de hoje? A gente viu um conceito da fotografia de paisagem. O mais simples é dizer que é só a representação de uma cena e a gente já sabe que não é isso. Qual é o objetivo dessa minha fotografia de paisagem? O que eu quero fazer com essa produção? Quais são as características técnicas e estéticas necessárias para eu alçar a minha fotografia a um outro nível? E, por fim, sobre a prática da fotografia de paisagem? A gente viu que a fotografia é uma linguagem, ela tem linguagem própria, então, eu utilizo ela como um meio de comunicação e, quando eu me comunico, eu me comunico com alguém. Esse alguém é o observador. Para que essa minha fotografia faça mais sentido, eu já tenho que entender mais ou menos qual é a finalidade que eu vou dar nesse grupo de imagens ou nessas imagens? Ou também possuir um senso crítico, um poder de análise para editar e editar, leia-se, selecionar as melhores imagens, editar as melhores imagens daquele conjunto total e pescar diferentes histórias? Por fim, a gente viu as características dessa fotografia, vimos lá os tipos, as estéticas, três estéticas, a representativa, a impressionista e o abstrato, e a gente vai para a parte mais técnica pensando em como a luz se comporta e como eu fico sujeito até certo ponto dessa luz e o que eu posso controlar que é a exposição e a temperatura de cor eu vou controlar com muita qualidade. Por fim, falamos da prática que você deve escolher um lugar, enfim, acabamos de falar disso, importante você praticar essa fotografia de paisagem. E se você deseja fazer isso, eu vou convidá-lo para nos dias 26 e 27 de março você ir comigo mais um grupo de fotógrafos para fotografar na Serra do Lopo. A Serra do Lopo tem como cidade base extrema, fica em Minas Gerais e a gente vai fazer exatamente essa prática fotográfica que eu citei aqui na nossa live. A gente vai sair daqui de São Paulo às 6 horas da manhã fotógrafo de paisagem não dorme, meu. A gente vai sair às 6 horas da manhã aqui de Pinheiros, a gente vai se dirigir para a extrema, quando chegar lá a gente vai entrar num parque municipal e vai fazer uma trilha super leve para fotografar quatro cachoeiras utilizando a técnica do véu da noiva. Se você não sabe o que é a técnica do véu da noiva, pergunta aí no nosso chat, a Simon está anotando quais são as perguntas, amanhã eu vou responder todas essas perguntas nas nossas redes sociais. Então a gente vai chegar em extrema, vai fotografar as cachoeiras com a técnica do véu da noiva, vai terminar o dia fotografando numa fábrica de queijos, afinal estaremos em Minas Gerais e a gente vai cedo para o hotel, para a pousada, para descansar, jantar, dormir muito cedo porque às duas e meia da manhã a gente acorda, entra na van e vai fazer uma trilha um pouquinho, uma trilha leve de quatro quilômetros e de volta, ou seja, dois quilômetros para ir, dois quilômetros para voltar, curta, vamos parar no mirante às quatro horas da manhã a gente vai estar no mirante tripé montado, câmera no tripé, o mais importante não é quanto vai custar, é o que você vai viver, pensar nisso, o que você vai viver, o que você vai experimentar, minha câmera está no tripé às quatro da manhã, eu vou lá dar uma aula sobre o que fazer para ter a foto do nascer do sol, Andressa Mariano já foi comigo três vezes, fala aí Mariano, como é que é essa aula? É excelente, o sol nasce, a natureza faz a mágica, a gente registra, a gente tem as fotos, seis e quinze, sete e pouco, a gente desce a trilha, volta para o hotel, toma o café da manhã, embala as coisas, van e São Paulo, uma da tarde a gente está aqui em Pinheiros, pensa num final de semana legal, sai cedo no sábado, faz foto de cachoeira, faz a foto do queijo, janta com essa galera legal que vai estar com a gente, vai dormir cedo, vai para a trilha, vê o sol nascer, traz as fotos e depois é só postar no Instagram aí para a galera. Galera, que live, meu, hoje eu fiquei muito feliz com todo o mundo que passou aqui, que prestigiou a nossa live. Muito obrigado pela presença de todos, nem que seja aí do outro lado da telinha, foi muito legal ver vocês. Anotem na agenda 26 e 27 de novembro, chama a gente no Whats, chama na Full Frame Pinheiros, chama na Full Frame Tatuapé, ainda tem vaga, a viagem está confirmada, final de semana, não amanhã, o próximo estaremos na Serra do Lupo. E, para quem quiser, amanhã tem um encontro aqui na Escola de Pinheiros que também vai ser massa. Rua Simão Álvares, 107, 19 e 30. Minha gente, mais uma vez obrigado e... Estou esquecendo de alguma coisa, Simon? Comenta aí, meu, e-book, para quem quiser o e-book, está no esquema da DM aí. Gabriela Klink, que legal vê-la aqui. Então, vamos lá encerrar do jeito tradicional. Viva a fotografia! E aí